Fala galera, beleza? Hoje nós vamos fazer a usinagem desse suporte para espindo. Gostou, né? Finalmente vamos fazer a nossa usinagem em alumínio e de uma vez por todas você vai ter todas as informações e vai aprender como usinar alumínio com alta velocidade. Gostou, né? Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma informação que estaremos trazendo no decorrer do vídeo. Então vamos embora lá para a máquina. Primeiramente vamos fazer o zeramento da nossa fresa. Essa fresa é uma fresa com três cortes, ou seja, três flautas, né? É helicodal. Fizemos o zeramento e galera, primeiramente eu vou cortar aqui um quadrado com 15,5 x 15,5. Eu não fiz a furação ainda porque eu quis testar como que essa fresa ia se comportar nos cortes. E de primeira, pelo que eu observei, cortou muito bem. A fresa é essa fresa aí. Eu estarei deixando o link dela na descrição do vídeo para quem quiser adquirir lá no AliExpress. Você nota que essa fresa ela tem os cortes mais alongados, beleza? Não é uma fresa helicodal comum. Então link na descrição. Vou estar passando mais algumas informações sobre essa fresa no decorrer do nosso vídeo. Como eu estava dizendo, galera, eu quis primeiro fazer esse corte reto para poder testar o desempenho dessa fresa. Como foi a primeira usinagem que ela está fazendo e a primeira vez que eu estou utilizando esse tipo de fresa, eu resolvi fazer esse teste primeiro. Poderia ter optado por fazer as furações primeiro, sim. Mas como foi o primeiro teste? Bom, você está vendo aí, eu não usei lubrificação nenhuma, galera. Nada. Ela foi cortando a seco. De vez em quando, eu colocava um pouquinho de álcool na ponta da fresa, mas esporadicamente. Não foi com tanta frequência, não. E não molhei a peça toda. Você pode observar também que esse alumínio é um alumínio diferenciado. Vê que ele está soltando pedaços. Por quê? É um alumínio naval, meus amigos. Não é esse alumínio comum que nós usamos, que embucha muito. Mas eu estarei trazendo também um vídeo sobre esse outro tipo de alumínio. Eu não sei a nomenclatura, como que se fala esse alumínio. Mas esse alumínio comum que a gente compra aí normal, ele embucha muito. Eu vou estar trazendo também. Mas você observa, essa velocidade que você está vendo aí é a velocidade normal que a máquina está rodando. Ela está com 4 mil milímetros por minuto. A velocidade de corte é muito importante. Se atente a esse detalhe. A velocidade de corte aqui, nós estamos usando 12 mil RPM. Por quê? Para poder compensar que eu estou tirando 0,2, eu coloquei mais velocidade. Agora eu estou zerando uma fresa de 3 milímetros para fazer as furações. Mas eu vou continuar falando para vocês. Começar aí fazendo as furações. Meus amigos, para compensar que eu estou tirando 0,2 por passada, o que que eu fiz? Eu coloquei muita velocidade na máquina. Por quê? A maioria dos cortes que eu vejo, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo, mas a forma que eu fiz foi essa. Eu vejo muitos cortes tirando muito por passada, aprofundando muito a fresa. Então, você aprofunda demais a fresa e é obrigado a diminuir na velocidade de jogo. Então, eu optei por afundar menos a fresa e colocar a máquina para trabalhar a mil por hora. A velocidade total. E, sinceramente, gostei muito do resultado. Vocês vão observar aí no vídeo todo que não tem lubrificação na fresa. Foi a seco mesmo. Ela cortou de boa e foi muito bom. Estou muito satisfeito com o resultado desta usinagem. Vocês vão observando aí que eu estou fazendo a furação agora com a fresa de 3 milímetros. Na sequência, eu estarei fazendo os rebaixos da cabeça dos parafusos. É, vamos fazer porque essa peça vai sair daqui pronta. Não vamos necessitar de furadeira. Continuamos com as nossas furações. Bom, eu estou fazendo aqui, por quê? Estou fazendo as furações para a castanha do nosso fuso de esferas, do eixo Z. Estou fazendo a marcação dos quatro furos da castanha. Vou fazer também a marcação dos furos dos quatro pillow blocks fechados. Já está fazendo algumas marcações aqui. E essa primeira que eu fiz aí, que você pode observar embaixo aí, esses quatro furos são as marcações do nosso suporte dos pindos. Você observa que esses pindos em chinês estão cortando o suporte do próximo espindolo que nós estaremos substituindo na nossa máquina. Um refrigerado a água. Um espindolo com muito mais força e bem mais potente que eu adquiri na Polycomp. Gostaria de deixar um abraço aí para o vendedor Eder. Foi muito atencioso, bacana demais. Então, galera, Polycomp está com preço sensacional. Não deixe de conferir. Vocês vão observando aí, está começando a aparecer o nosso trabalho. aqui embaixo aqui embaixo que você pode ver que já tem a marcação dos quatro furos do pillow block. Lá acima também. Então, alumínio, galera, você tem que trabalhar com velocidade menos profundidade. Por culpa que eu falo nisso. Como eu disse lá no início do vídeo, eu optei por descer menos na passagem da pesa, mas ter bem mais velocidade. Para você ter uma ideia, o recorte a volta dessa chapa eu demorei 39 minutos para fazer. É uma chapa de 15 centímetros e meio por 15 centímetros e meio quadrado. E esses furos aí que você está vendo, eu demorei mais ou menos uns 30 minutos para fazer essas furações aí. E logo na sequência, vou fazer o zeramento agora da fresa de 4 milímetros, 3 flautas também, helicodal. Lembrando que é aquela mesma fresa do início do vídeo. E agora vou fazer o rebaixo desses furos aqui. Galera, esses rebaixos aqui foram muito rápidos. Se eu não me engano, foram 25 minutos para fazer todos os rebaixos e o trabalho ficou muito bom, ficou excelente. Isso aqui é para poder esconder a cabeça dos parafusos que nós estaremos utilizando. Lembrando que é muito importante você se atentar às velocidades de jogo da máquina, à velocidade que o seu spindle está rodando. Nesse caso aqui, eu rodei a 12 mil RPM. Isso tudo influencia o seu corte ficar limpo e não ficar embuchado com aquelas rebarbas subindo para o lado de fora. Então, o conselho que eu dou é para você tirar menos material por passada e poder abusar da velocidade, ok? Lembrando que se você não nos conhece no Instagram, está perdendo, hein? As fotos desse trabalho aqui já estão lá no Instagram antes de você estar assistindo esse vídeo aqui. Então, se você quer sair na frente, bora lá no Instagram, hein? E se você não é inscrito no nosso canal aí, se inscreve, se gostar desse vídeo, deixa aquele like maneiro e compartilha. Compartilha que é sucesso! Fica mais um pouquinho aqui que você vai ver mais um pouco dessa usinagem e no final do vídeo tem várias outras informações que eu estarei te passando ainda. Estou curioso, né? Então espera só mais um pouquinho aí. Você começa a ver que alguns rebaixos já estão prontos. Estou quase terminando. Assim que eu fizer esses rebaixos aqui, eu vou mostrar para vocês como que ficou essa peça usinada e na sequência estarei te mostrando como que ficou já com o suporte parafusado nela para você ver que as furações bateram certinhas. Bom, para quem não acredita na potência desses pilos em chinês aí, eu fiz questão de gravar mostrando que eu estou usinando com ele. Galera, esse espilo de 500W é muito melhor do que o espilo de 800W. Esse aqui é potente, esse aqui quebra um galho legal mesmo. Bom, a peça está pronta, todos os rebaixos feitos. Eu vou trazer aqui perto da câmera. Olha galera, que peça linda. Ficou perfeito, o alinhamento vai ficar top. Essa chapa tem 13mm, meus amigos. Pois é, é uma chapa bem grossa. Você vê que o alinhamento está perfeito, então não tem como a nossa guia ficar torta. Esses furos aqui que estão sem rebaixo são os furos do suporte do espino. Tem uma marquinha aqui embaixo, mas já era da chapa já. Não foi erro da CNC não. Essa parte que está para trás já estava meio marcada. Mas você observa que ficou muito bom, galera. A distância dos piloblocks respeitou demais. Eu não estou com o paquímetro aqui medindo, mas eu garanto para você que ela respeitou certinho em cima das medidas. A máquina está muito precisa. E eu falo para você, é possível que a sua máquina também fique dessa forma. Basta você fazer todos os ajustes, deixar ela sem balanço nenhum e sem folga nenhuma de correia. Sua máquina vai ficar top. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou presa no suporte. Esse vai ser o suporte do nosso espino. Eu vou mostrar para vocês e vocês podem notar que desse lado aqui tem uma diferença para o lado de cá. Galera, podem acreditar. Essa diferença que está dando é na peça que eu comprei, não é na chapa. Impressionante, né? Mas eu tirei todas as medidas, bati todos os esquadros e a peça que eu comprei está com uma diferença de um lado, está um pouquinho maior que o outro. Mas ficou muito bom. Agora é só prender na máquina e botar o espino aqui. Vai ficar top demais. Vou deixar você assistindo mais um pouquinho aí. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele like maneiro. Se não é inscrito ainda, se inscreve e compartilha. Compartilha que é sucesso. Valeu, galera. Até o próximo. Fui! Fui!